Oi! Olá! Hoje é o dia 10 de maio. Hoje é o dia das mães! Hoje é o meu primeiro dia das mães. A gente veio alucinar. A gente tá num restaurante aqui na cidade do Matemoto, que se chama Steak & Gas. A gente veio comer carinha hoje. E eu já tô com umas coisinhas aqui em cima da mesa e vou mostrar pra vocês. Tô com muita calma. Eu peguei saladinha aqui, fiz um pratinho com saladinha, a gente pediu batata e também pedimos a carninha, que ainda não chegou, né? A batata boa? Batata com maionese é muito boa. É, essa batata aqui, ó, vem com ketchup e maionese. Uma delícia. E a carninha vai vir daqui a pouco. Vamos comer saladinha. Vamos ter que ir. Aí depois eu mostro a carninha pra você. Olha, a carninha chegou. Eu pedi um bife picadinho, Renato pediu igual. E ele foi pegar arroz lá no bar lá. Aqui você mesmo se serve. Tão documentos que sim. Gostou. Agora a gente veio aqui numa loja que chama Toca Interior. E tem uma moça cantando, tocando piano e fazendo um concerto aqui. Olha que lindo. Olha que lindo esse lugar. É uma loja de móveis. Aí tem um café, sabe? Olha aquela poltrona lá no fundo. Que linda. Aqui, ó, tem uma loja de... Tipo uma cafeteria, sabe? Com lanches, assim, olha. Minha mãe, vou saber porque aqui é perto do hospital onde eu faço pré-natal. Hum, se eu não tivesse que acabar de comer. Estou tão cheia. Olha que legal. Aí tem pra você sentar no sofá. Tem lugar pra... Pra criança ficar ali, ó. Deixa eu ver uma salinha. Muito aconchegante. Amei. Que lindo. Sem contar... Sem contar que essa loja é linda. A gente tá aqui porque a gente tá comprando... Hoje a gente comprou umas coisinhas pro bem. A gente veio ver umas coisas pro quarto. E a gente gostou de umas coisinhas. Aí a gente tá vendo. Ai, tô feliz. É tudo... O quarto do Baby vai ser um quarto bem colorido. Tudo colorido. Olha que lindo. E a gente achou umas coisinhas do jeito que a gente queria. Essa é a nossa loja preferida de móveis. A gente comprou os móveis da nossa casa. Tipo a... Da sala. Sala de jantar. Aqui nessa loja. A gente ama. Ela é um pouco só. Um pouco mais cara. Mas as coisas são diferentes. E as coisas são de bastante qualidade. Sabe? Então... Eu acho que compensa. Tadá! Olha que lindo! Gente, essa loja é linda, né? É maravilhosa. E eu estou assim num quê de colorido. Eu quero fazer as coisas todas coloridas. Estou procurando o Renato. E eu não vou achar. Tem umas coisas assim vintage, sabe? Tão lindo! Olha que fofura! Meu Deus! É extrema fofura. Eu gostei desse negócio. Que lindo! Não serve pra nada, assim. Só pra decorar. Mas é lindo, né? Olha! Olha esse pratinho de bolo! Gente, que fofura! Adoro esse verde água. Olha isso! Minha nossa! Olha! É que eu acho, assim... Não sei. Posso estar errada. Eu sou completamente enganada. Porque eu acho que essas coisas, assim, de potinho higiene, sabe? Não usa. Mas esse aqui era lindo. Olha! Se eu fosse fazer um jogo de... Dessas coisas, eu compraria esse potinho. Que é lindo esse verde, né? Eu amei. Ai, olha esse caixa de sal! Gente, esse pote é lindo. Não tem preço. É da China. Não deve ser caro. R$2,370. Uns R$23, R$24. Então, eu vou continuar olhando tudo. Namorando tudo. Porque é tudo muito lindo. Olha! É muita lindeza. Olha esse potinho de coruja. É uma corujinha. Fofinho, né? Adoro o potinho. Ai, cá estou eu, ó. Aqui estou eu. Aqui estamos nós. Eu vou procurar o Renan agora, tá? Olha, agora eu tô aqui no banheiro e eu tive que filmar. Porque eu falei, não, eu preciso filmar esse banheiro. Olha esse lustre, minha gente. Meu Deus, que coisa mais linda. Olha, lá estou eu. Acabei de ir no banheiro. Ai, olha. O Renan hoje disse que eu não tô parecendo grávida com essa roupa. Porque tá bem frouxa. Gente, olha essa parede. Minha nossa. É muita lindeza. É muita lindeza. Olha isso. Que é o lugar de se arrumar. De passar batonzinho. Ai, gente. Que lindo. Muito lindo, né? Muito fofo. Muito fofo. Olha isso. Uau! Que lindo. Não, e eu amei essa parede aqui, tá vendo? Que tem essas molduras assim. Ai, deste lado de cá, é espelho. Essa é a entrada do banheiro. Lindíssimo. Amei, 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 amei. Amei. Olha que lindo esse banheiro dessa loja. Minha nossa senhora. Estou em love. Então tá. Bom, agora eu vou... Deixa eu parar de tomar o que você vai fazer. Que seu louco está filmando, baby. Aí ali tem um negocinho de mãe, olha. De amamentar. Tô vendo o papel de parede super fofinho. Muito bonitinho. Vamos ver se dá pra... Dá pra filmar. Olha que lindo. Essa linha de amamentação e de você trocar o seu baby. Olha isso. Que coisa mais fofoluxa. E tem a porta que você pode fechar, ó. E ficar tranquila. Muito fofo, né? Amei esse papel de parede. Olha, tem negocinho pra botar água, pra fazer o leite. Muito legal. Então tá, daqui a pouco eu vou. Agora a gente tá aqui no carro e a gente parou aqui na lojinha brasileira. E olha o que eu tive que comprar. Porque tô morrendo de vontade. O Renato foi lá, pediu um racha, alguma coisa pra eu poder comer esse vídeo de palmito. Porque tô com muita vontade. Gente do céu, minha boca tá enchendo de água. Eu tava com vontade de comer palmito há dias. Ah, eu tava com vontade de comer arroz com carne seca. Aí a Flávia, ela mora aqui no Japão, ela me mandou essa semana uma carne seca. E eu fiz ontem. Gente, eu nunca comi uma coisa tão gostosa na minha vida. Sabe quando você come gostoso, assim? Eu comi, comi, comi. Arigatou. Eu tô com a parte dobrada. Quem? A Sori estava com a parte dobrada? Eu vou comer o palmito, então. É aí que eu vou filmar. Hum, qual que cheiro? Deu mesmo. O marido de grávida tem desejo também, sabia? Hum. Nossa, que delícia. Fazia, tipo, uns 10 anos que eu não comia palmito. Ou mais. Nossa, que gostoso. Agora a gente tá indo embora pra casa. Eu queria te mostrar como que tá tudo verdinho. Olha que bonita as cores das árvores. Tudo verdinho, verdinho. E hoje tá um dia bem gostoso. Hoje não fez muito calor. Agora tá 17 graus. Mas também não fez frio. Ontem eu tava bem frio. Mas hoje tá super agradável. E o nome Antônio e a Sori Maria vieram, né? Porque tem que ir. Não é mesmo, Sori Maria? Não é mesmo, Antônio? Tão morta de preguiça porque... Normalmente quando elas saem assim de casa não dormem, né? Ficam cuidando, fiquem alerta. Quando chegar em casa vai desmaiar, né, Nando? Olha, aqui tem uma vista bem bonita. Então vocês conseguem ver lá no fundo do lago. É bem lindo. Tá virando assim lá pra lá. Olha lá que lindo. Aí dá pra ver a cidade com o lago no meio. Ó, tem uma cidade pra cá, uma cidade pra lá. E o Fujisan ele fica bem ali no meio. Só que normalmente no verão... Normalmente no verão o Fujisan não aparece muito. Não são todos os dias que o Fujisan aparece. Porque eu acho que é quente, assim, o ar não é tão limpo, né? No inverno fica... O Fujisan sempre quase todos os dias aparece. Mas no verão, não. O Herásio tá morrendo de vontade de comer torresco. Estou aguado. Estou grávido. Ele fica com 10... Não é torrezo. Torrezo e poruruca não é a mesma coisa? Não, gente. Poruruca é só a pele e a gordura. O torrezo não quer. Eu não sei. Aí ele fica falando e eu também tava com vontade. Tava com vontade, com vontade, mas a gente foi agora lá no produto e eles não fazem, né? A pururuca lá. A pururuca torresco. Enfim. Tinha um restaurante aqui, na cidade onde o irmão Denato mora, que eles faziam. A gente comia lá, né? Só que fechou. Não tem mais. E agora só na cidade de Ramamatsu, no estado de Shizuoka, a gente vai ter que ir lá. Quanto quilômetros? Eu não sei quantos quilômetros tem aqui de Nagano, no estado de Shizuoka. Se você souber, se eu encolho, tá aí... É, o estado de Ramamatsu. O estado de Ramamatsu, né? Então, estamos com vontade, vamos ter que ir lá. Ah, eu tava com vontade também de comer mandioca. Aí, eu fui lá hoje no produto brasileiro, né? Porque, na nossa cidade, quase não tem brasileiro, né? Raramente você encontra um Nagano. Antigamente tinha bastante. Antigamente tinha bastante. Só que o problema, por que que eu e o Renato, a gente não conhece brasileiro? Porque a gente trabalhou toda a vida na mesma fábrica. E lá, quase, tipo assim, normalmente o tempo todo era só eu e ele de brasileiro. Então, não deu pra gente conhecer muita gente aqui. Então, depois que eu saí de lá, trabalhei num hospital. Depois trabalhei num asilo, então, não tinha funcionários brasileiros. E lá onde... Vai, Corinthians! Lá onde o Renato trabalha, só tem de brasileiro mesmo, é só ele. Aí, de estrangeiro, tem os indonélicos, né? E na nossa cidade, não tem lojinha brasileira. É muito triste, né? Podia ter, né? Antigamente tinha. Antigamente tinha. Quando a gente não morava lá, sabe? Quando a gente morava lá na montanha, a gente nunca morou... A gente só morou quando era em Ramamatsu, né? A gente morou seis meses em Ramamatsu. Mas depois disso, a gente nunca morou em lugar que tinha lojinha brasileira, o que é uma pena. E aí, Chica morreu de vontade de comer as coisas. As coisas do Brasil é muito boa. As coisas do Brasil é muito boa. O Brasil é muito bom demais, trem bão. Nossa, você é uma... Eu queria ter trem bão demais da conta, só. Ai, ai, ai. O Renato da Mineiro também? Então... Então é isso aí. Ele fica falando essa bururuta e eu fico... Oh, eu tenho uma preguiça! Olá! Agora são vocês da tarde. A gente veio aqui no... A gente tá perto de casa. Esse parque é perto de casa. A gente veio aqui, ó. Ó! Nani! Esse parque aqui é perto de casa. A gente veio aqui pra... Trazer a Nami e a senhora pra correr. Porque quando elas ficaram o tempo inteiro no carro... Aí elas ficam, sabe? Entediadas. Eu trouxe a minha coberta do carro. Porque tá ventando e eu tô só com essa blusinha. Quer dizer, eu tô com uma blusa por baixo. Mas tô sem manga. E aí eu peguei uma cobertinha para me cobrir. Vou me cobrir. Olha que lindo. Nossa, que leão! Mas é lenta! Mas é lenta! Ai, a senhora! A senhora é muito lenta. A Nami é super rápida. A senhora é muito lenta. Nami! Nami! Porque a Nami tem as pernas cumpridas. Olha só, já tá se pondo. Tem Nami? Então, eu vou me cobrir que eu tô no zinho. Então, eu cheguei em casa. Agora são 19h12. Eu cheguei em casa e eu guardei as coisas. A gente guardou as coisas que a gente comprou. E eu fui lá fazer o jantar. Eu tô fazendo arroz com carne seca. E eu quero mandar um beijo pra Flávia. O apelido dela é Vita. E a filhinha dela, Miki, que elas assistem. E foi ela que me deu a carne seca. Você acredita, assim? Eu vou deixar uma fotinha pra vocês das coisas que ela me mandou. E eu chorei igual criança. Quando eu abri essa caixa, assim, porque... O carinho, assim, sabe? Nossa, eu fiquei muito, muito agradecida. Eu não sabia como agradecer, assim. Sabe? Eu tava com tanta vontade, tanta vontade. E lá onde ela mora, ela falou que tem uma loja brasileira, um mercado brasileiro, em frente à casa dela. E eu fiquei muito, muito feliz. Porque esse negócio de desejo de grávida, gente, é sério. É seríssimo. É muito sério. Eu não acreditava. É tipo uma vontade, só que é muito mais forte. E, assim, às vezes... Das vezes que eu tive vontade, assim, das coisas que eu tive vontade... Às vezes eu comia um pedacinho e já bastava. Ou, às vezes, eu comia e depois eu vomitava. Mas, assim, a vontade passa. Enquanto eu não comer, eu fico com... Nossa, eu fico... Tipo assim, minha boca é enche de água. É uma coisa, assim, que eu até sonho, sabe? Com a coisa. E é muito difícil, porque eu tenho vontade de comer as coisas do Brasil. E aqui onde eu moro não tem a lojinha brasileira, né? E hoje eu falei pro Renato, Ah, eu quero ir lá, né? Nessa cidade, que é a cidade de Matsumoto. E lá tem a lojinha. E eu tava com vontade de comer miojo. Gente, faz uns 13 anos. Eu não lembro qual foi... Eu não me lembro qual foi a última vez que eu comi miojo. Então, assim, eu tava com muita vontade de comer miojo. E... Eu fui lá. Só que você não vai acreditar. Não tinha miojo na lojinha brasileira que eu fui. Eu não sei se é em todas as lojinhas. E a única coisa que eu achei... E que eles nem sabem. Ele falou assim que ele nunca comeu. Ele não sabe se é igual. É isso daqui, ó. É o que mais parecido com miojo. É da Filipina. E, tipo, nem sei que sabor que é. Tá sabor original. Mas tem shoyu. Sabe? Então, não sei. Eu queria miojo de frango. Miojo de carne. Miojo. Sabe? Miojo. Gente, eu não morrei de vontade de comer miojo. É uma coisa que eu nem gosto tanto assim. Tipo, eu nem me lembro qual foi a última vez que eu comi. Pra você ver. Porque faz muito tempo. Então, eu comprei isso daí. Espero que resolva, né? Mate a vontade. Outra coisa que eu queria e não tinha era babalú de morango. Ai. Posso nem falar que minha boca enche de água. Não tinha. Então, assim. A lojinha brasileira, ela não tem... Principalmente essa que a gente vai aqui. Não é muito grande. Não tem tudo. Eu acho que em todas. Não tem todas as coisas, sabe? Que tem no Brasil. Então, é bem complicado. E a pururuca, né? Que o Renato tá morrendo de vontade. Não posso nem falar nesse negócio. Complicado. Complicado. Ai. Gente, eu queria ir pro Brasil só pra comer. Tudo que eu tenho vontade de comer. Ai, meu Deus. Comer comida da minha mãe e tudo mais. Então, hoje foi o meu primeiro dia das mães. Eu fiquei muito feliz. Muito agradecida. Quero agradecer a todas as pessoas que lembraram, se lembraram. E me desejaram feliz dia das mães. Eu sei que nesse dia, às vezes eu chorava, sabe? Me sentia, assim, por querer ser mãe, sabe? Por tantos anos. E hoje, assim, eu sabe? Nem acreditava que as pessoas estavam me desejando feliz dia das mães. Porque eu tô grávida e tal. Eu vou me emocionar. Eu vou chorar. E, nossa, assim, é muito bom. Muito bom tudo isso que eu tô vivendo. E hoje a gente comprou umas coisas pro baby. Depois eu vou mostrar no vídeo de comprinhas. Foram poucas coisas, mas quando for no final do mês eu vou fazer um vídeo de comprinhas. Com as coisas que eu quero comprar. Eu também fui procurar mamadeira. É óbvio que eu quero amamentar, né? O meu filho. Mas eu sei também que tem que ter mamadeira, né? Vai que acontece alguma coisa. Então, eu quero comprar umas três mamadeiras. E daí, eu até vi na internet aquelas da Avent, sabe? Deixa aqui nos comentários se você é mãe, é mãe aqui no Japão. Qual que você usou? Qual que você me indica? Aí, outra coisa. Hoje a gente também fio promoção de fralda. A gente já ficou de olho nas fraldas. Deixa aqui pra mim também nos comentários. Se você é mamãe aqui no Japão. E qual fralda você gosta? Qual fralda você gosta? Você usa? E por quê? Qual você me recomenda, tá? Porque é bem difícil escolher. Eu não sei. Então, é bem difícil escolher pra mim. Outra coisa. Ah, é que antigamente, né? Eu ficava triste pensando assim que eu não ia ter chá de bebê, sabe? Porque eu não conheço ninguém. E realmente, gente, assim. Eu não tenho quem chamar pro chá de bebê. Na verdade, eu queria fazer um chá de fralda, né? Que eu sei que você ganha bastante fralda. Claro, se você tiver bastante convidados, né? Mas eu não tenho ninguém pra convidar. Então, né? Uma coisa assim. Aí, sabe o que eu vou fazer com as fraldas? Eu vou comprar. Vou começar a comprar, né? As fraldinhas. Então, eu queria, por favor, a sua ajuda pra poder comprar as minhas fraldas. Fraldas pro baby. Qual que você usa? Qual que você gosta? E por quê? Tá? Me indica. Me deixa aqui nos comentários. Deixa eu ver o que mais. Ah, e as coisas do quartinho, né? Ai, nossa. Eu já tenho tudo assim. Já. Tudo o jeito que a gente quer fazer. E já tá, sabe? Assim. Então, não sei se eu vou... Vai ficar pronta esse mês ou mês que vem. Mas eu estou muito animada pro quartinho. E quando ficar pronta também eu mostro pra vocês. E eu fiz assim. As coisas do banho, né? Que as coisas... Me mandaram uma listinha. Você que me mandou aquele por e-mail. Uma lista de enxoval. Eu não vou saber agora quem foi. Porque eu recebo tanto e-mail. Mas eu salvei as fotinhas. E aí, lá tava dividido. Assim, por banho e tal. Se foi você, deixa aqui nos comentários, tá? Eu te agradeço mais uma vez. E lá tava dividido por banho. E nas coisas do banho. Realmente, o que falta pra mim agora. Pras coisas do banho. Porque eu achei muito legal essa lista. Porque tava dividido assim. Alimentação. Banho. Cama. Sabe? Decoração. Então, foi muito fácil pra mim. Essa lista me ajudou muito. E as coisas do banho. Agora, o que falta são champuzinhos. Né? E tipo, essas coisas de higiene. Assim, cotonete. Algodão. E claro, as pomadinhas de assadura. Né? Eu vou ver. Se eu peço pra minha mãe. Eu sei que aqui no Japão tem pomadinha. Ah, e se você é mãe. Comenta aqui qual pomadinha de assadura que você gosta. Qual pomadinha que você usa. Mas eu também quero aqueles remedinhos pra cólica. Sabe? Que tem no Brasil. Isso é com chicória. Eu não lembro o nome agora. E a... Ai, como que é o nome? Gente, Bepantol. Daí essas coisinhas assim. Eu vou pedir pra minha mãe mandar pra mim. E essas coisinhas assim que faltam pro banho. Assim, parte da higiene, né? Eu acho que isso daí é da farmacinha, né? Essas pomadas e tal. Mas falta, assim, o champuzinho que eu também quero ver. Uma amiga minha, a Pri, mãe da Pan e da Rafa, ela me deu. Eu vou até olhar qual ela me mandou. E outra pessoa também me mandou umas fotinhos dos produtinhos que ela usa pras filhas dela. Então, e outra aqui que me ajudou bastante foi a Josi Mia. Ela me mandou várias fotos dos produtinhos que ela usa na filha dela. Então, se você mora aqui no Japão, me conta aqui qual champuzinho, qual sabonetinho pro banho que você gosta. Porque eu acho que na semana que vem ou na outra eu vou terminar de comprar as coisas do banho. E aí eu vou começar a comprar a parte das mamadeiras, escovinhas de mamadeira. Você tem qualquer dica de sugestão, produto? Se você quer mandar foto, manda lá pelo inbox do Facebook, da fanpage, tá? O link tá aqui. E aí eu, nossa, tô muito animada. Falta, tipo, falta bastante coisa. Mas já tem, assim, umas coisinhas assim, sabe? Então, eu vou comprando por essa parte, assim, que daí fica mais fácil pra mim. Porque se eu compro, assim, isso, aquilo, tipo, dali, daqui, eu fico totalmente perdida. E as roupinhas, os bores, as coisinhas que eu quero, eu vou esperar, né, pra comprar depois que eu souber o sexo. Porque eu não achei muita coisa neutra, né? Eu acho que vai ficar mais fácil pra mim. E então eu vou comprar todas essas coisinhas. As coisinhas que não são roupinhas, as outras coisinhas. E por último vai ser, ai, fazer o quartinho. E por último vai ser as roupinhas. Ai, estou muito animada, é tudo tão fofinho, né? Mas então é isso. E agora a gente vai jantar. O Renan tá jogando videogame, ele comprou um jogo novo. Não sei nem que jogo que é. Ele tá jogando videogame e a gente vai jantar. Vou tomar um banho, vou descansar, terminar a minha noite, o dia das mães, vou falar com a minha mãe. E é isso, tá bom? Eu só quis mostrar um pouquinho do dia, um pouquinho do que eu fiz no meu primeiro dia das mães. Basicamente a gente tirou o dia hoje pra ir fazer coisas pro baby, comprar as coisinhas, olhar, pesquisar as coisinhas que a gente quer. Pro quartinho e eu acabei comprando umas outras coisas também, né? Comprei pro quartinho e comprei coisas pra ele mesmo, de roupinha. Eu falo que não ia comprar roupinha, né? Mas tudo bem. Enfim. Ai, ai. Mas é isso, tá bom? Um beijo mãe, um beijo Andy, um beijo meninas e meninos. Muito obrigada por tudo, por sempre, tá? Por você tá aqui do meu lado, por você fazer companhia, pela sua amizade, por tudo. Eu fico imensamente agradecida, tá bom? Eu tô muito meio de sono, dá pra perceber, né? Dá, né? Então tá bom. Até o próximo vídeo. Bye! I want you, you know. 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 Obrigado.